Neste vídeo vou-te falar da cienobactéria, aquela que muitas das vezes é considerada um pesadelo para os nossos aquários. Portanto, vem daí e vê este vídeo comigo. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aquário Infelia Simples. E como tu já percebeste, aqui no título do vídeo, eu vou-te falar da cienobactéria, aquela que por vezes é um pesadelo para nós ovistas. Seja tu iniciante, ou seja, um ovista com muito mais experiência e anos da Aquário Infelia. No entanto, desde já eu quero-te agradecer por ser mais de 1500 subscritos aqui no canal da Aquário Infelia Simples. E tu se ainda não fosses subscrito no canal, estás à espera do quê? Subscreve o canal porque vai surgir muito mais conteúdo acerca do nosso hobby e do desenvolvimento de toda a nossa Aquário Infelia. No entanto, eu quero partilhar aqui um pouco acerca da cienobactéria, aquela que muitas das vezes nos deixa bastante preocupados porque pode matar tanto as nossas plantas, como os nossos corais, se tiveres o riff, ou mesmo a liberdade de toxinas que matem mesmo os seus pães. No entanto, eu quero-te dizer que os principais fatores que influenciam o aparecimento da cienobactéria é a temperatura e a luz. E também o desequilíbrio de nutrientes, nomeadamente o nitrato e o fosfato. Há quem também diga que eu tenho cienobactérias vermelhas, outras verdes e outras que são assim meio azuladas. Eu posso dizer que elas têm a ver um pouco com o pH do teu aquário. Ou seja, se tu tiveres um aquário de água doce que o pH seja mais elevado, para cima de 7.8 a 8, como existe nos riffs que é pH acima de 8, elas por norma são vermelhas ou com aquelas cores tipo violeta. Se for um aquário de água doce com o pH abaixo dos 7,5, por norma, essa cienobactéria, essa alga é verde, tornando-se uma espécie de filamentosa, talvez seja o nome mais correto, tipo filamentos. Essa cienobactéria que parece uma teia, ela vai prejudicar bastante os nossos ecossistemas. No entanto, nem tudo é mau, ela também tem um fator que beneficia os nossos aquários, a nossa coluna de água, que ela remove tudo o que é amónia, nitrito, nitrato, fosfato. Ela consome isso tudo. Então, quando ela aparece, garante que os teus parâmetros estão ok. Como muitos se referem nos grupos de aquáriofilia, quando alguém questiona como é que está o seu aquário, como é que está os parâmetros do aquário, normalmente a resposta é que os parâmetros estão todos ok. Mas o ok dos parâmetros é muita coisa. Portanto, normalmente as pessoas só fazem parâmetros a pH que pouco, quase importa no nosso hobby. No entanto, estes que eu mencionei são bastante importantes, como a amónia e nitrito, nitrato e fosfato. Esses condicionam bastante o aparecimento da bactéria, desta cienobactéria. No entanto, também posso dizer que a filtragem é bastante importante para que não apareça a cienobactéria. Porque quando a cienobactéria começa a desenvolver, é porque tu tens filtragem suficiente ou má circulação no teu aquário. No entanto, eu vou-te dar aqui 5 passos que podem-te ajudar a reduzir a cienobactéria. Um deles é suspender a alimentação por uns dias, no teu aquário. O segundo é sifonar o teu aquário. Pipetas como esta, que vais removendo as zonas que está a cienobactéria, ou sifões, vão-te ajudar a acabar com a cienobactéria. E se fizeres este processo todos os dias, com as TPAs frequentes, acabas por libertar-te desta cienobactéria. O terceiro é melhorar a oxigenação do sistema. Ou seja, criar movimentação à superfície do teu aquário ajuda a que a cienobactéria não se desenvolva. O quarto é melhorar a circulação do teu sistema. Ou seja, por norma, a cienobactéria fica no substrato. Ou seja, ela desenvolve-se no substrato. Isto porquê? Como eu disse, há pouca circulação no teu aquário e é nas zonas mais mortas do teu aquário que ela se vai propagar. E isso é teres em consideração, criares essa movimentação no fundo do teu aquário. A quinta é melhorar também a alimentação. Comidas com baixa qualidade acabam por ser benéficas para a cienobactéria. Comidas que contêm muitas farinhas acabam por prejudicar o teu ecossistema. Não só no desenvolvimento da cienobactéria, mas como algas e tudo mais. Curiosamente, eu já disse isto noutro vídeo, é que esses vendedores de comidas avulso, que nada contribui para o nosso hobby, a não ser prejudicar, é que eles não vendem esse tipo de comidas para o pessoal que mantém riffs, aquários marinhos. Isto porquê? Porque normalmente quem mantém aquários marinhos tem muito mais cuidado com o fosfato e o nitrato, prejudica bastante os corais. E essas comidas, como que são bastante pigmentadas, digamos assim, com fosfato e nitrato, então elas prejudicam bastante o ecossistema. Para tu tens a noção daquilo que tu estás a comprar, seja que tenhas um aquário de água doce ou não, toma atenção a isso. Não compras essas comidas só porque... Eu não estou a falar mal da pessoa, não tem nada a ver com a pessoa, ou que as pessoas que vendem esse tipo de comidas, ou que são más ou boas pessoas, nada disso, é a qualidade da comida. Isso é quem realmente importa, não é quem vende ou quem deixa de vender. É quem compra esse tipo de comidas que nada contribui para os nossos ecossistemas. Nada, zero. São bastante judiciais aos nossos aquários. Portanto, toma atenção a isso porque vai prejudicar bastante o teu aquário. Eu não gosto muito de bater aqui neste tema, parece que estamos a bater no oceguinho, mas a verdade é que ainda se continua a ver bastante quem compra esse tipo de comidas e depois vem pedir ajuda quando o problema já existe. No entanto, eu vou-te dizer que como resolver a outra forma um pouco mais brusca, sem usar os químicos aqui da cianobactéria, é fazer este apagão. Agora que eu já te acedi as luzes, eu posso dizer que a cianobactéria, no momento que morre é que se tu não a removeste do aquário e fizeste PPAs, antes de fazer este apagão, ela pode matar tudo aquilo que existe no teu aquário, nomeadamente os teus peixes. Isto porquê? Porque se ela existe ainda no teu aquário e se tu fazes este apagão, ela liberta toxinas e essas toxinas em si acabam por matar os teus peixes. No entanto, quando tu fazes o apagão, tu deves primeiramente remover o máximo possível de cianobactéria do teu aquário, antes de fazeres o apagão. Então, também posso dizer que 3 dias de pouca luz, não dares comida aos teus peixes e com trocas de água mais frequentes, são todos os fatores que influenciam ao não aparecimento da cianobactéria. E uma das coisas que eu já me estava a esquecer, antes de terminar este vídeo, é que ao removeste toda esta cianobactéria, tu convém usares este tipo de material, estas luvas, e que te efeites bem também as tuas mãos, depois de todo este processo. Isto porquê? Porque a cianobactéria, ela é tão tóxica, que pode-te prejudicar por infecção. Se tejas tu um corte, ou que leves a tua mão à cara, ou tudo mais, é algo que tu deves ter cuidado. Portanto, eu espero que já tenha-te esclarecido um pouco aqui acerca da cianobactéria. E entretanto, despeço-me com amizade. E até ao próximo vídeo. Já sabes, se ainda não for subscrito ao canal, faz-o agora. E até lá. Um grande abraço. E até lá.